O soldado Belan possui 21 anos e 10 meses de serviço na Polícia Militar. E segundo o comandante do 21º Batalhão, ele foi escolhido por ter iniciativas que fazem a diferença no dia a dia, sem contar que demonstra a seriedade no cumprimento de sua missão e elevado grau de comprometimento com a causa da segurança pública. Ele se tornou referência quanto à integridade, coragem, honestidade e sabedoria para enfrentar as diferentes situações que enfrenta no dia a dia. O homenageado possui inúmeros elogios por ocorrências que atendeu, desde apreensões de veículos furtados e roubados, interferência em situações de furtos e roubos, prisões por tráfico de drogas, apreensões de arma de fogo e contrabando, entre outros trabalhos de combate ao crime, que geram resultados positivos e são reconhecidos pela sociedade e seus colegas. Participaram do evento policiais militares de Barracão, Bom Jesus do Sul, e ainda policiais militares e representantes do Corpo de Bombeiros e Dionísio Serqueira, entre outras autoridades civis e militares.